Gasolina, hum, 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 gasolina, hum, hum, cadê a gasolina? Hum, 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 gasolina, hum, 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 gasolina Sabe quem tá aumentando gasolina? Logo diz o vai também, faz o ele, ou fica só na lembrança Gasolina, do soirinho que ela tem Gasolina, hum, 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 gasolina, hum, hum, cadê a gasolina? Hum, 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 gasolina Gente que enche o tanque, gasolina, agora só meio tanque tem gasolina Depois vai ficar só no xerinho, gasolina, na moto vai faltar também gasolina Hum, 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 gasolina, hum, hum, cadê a gasolina? Hum, 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 gasolina, hum, hum, brasileiro faz o ele